Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Paulo está rindo, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre os pontos dos cartões do Itaú. Muitas perguntas, qual é a validade do meu ponto, qual é os pontos referente ao meu cartão, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a galera pergunta e pergunta mesmo, né? Leandro, quais são os pontos que o meu cartão Itaucard me dá? Quais são os pontos do Uniclast, do personalité do varejo para os cartões do Itaú, do Grupo Itaú? E eu vou mostrar para vocês aqui a pontuação de cada cartão, para que você conheça então direitinho para onde os seus pontos vão. Veja comigo na tela do vídeo. O cartão Itaú Car Internacional, este que você está vendo na tela do vídeo, ele pode variar de cores e modelos. A pontuação dele a cada um dólar gasto equivale a um ponto e a validade dele tem 24 meses. Já o Itaú Car Gold, a pontuação é um dólar, equivale a um ponto e a validade é 24 meses. Já para o cartão Itaú Car Varejo Platinum, com conversão simples, a cada um dólar equivale a um ponto, a validade de 36 meses. Para o cartão Platinum, a cada um dólar gasto equivale a um ponto e meio e a validade é 36 meses. Para o cartão Black e Infinity, este cartão na vertical é o novo cartão varejo do Itaú. Este cartão é por convite, você pode solicitar também no chat e tentar ver a possibilidade de transferência. Ou por e-mail que o Itaú envia um pop-up convidando vocês aí para a mudança de cartão. A cada R$ 2,00, o gasto equivale a um ponto para o Black e para o Infinity. A validade desses cartões são 36 meses. Lembrando que o Internacional Gold, Platinum, Black, enfim, o Samsung e Clique podem mudar de cores. Eu estou mostrando para vocês apenas ilustrativo, até a imagem é apenas ilustrativa. Samsung Itaú Car Plus, a cada R$ 4,00, equivale a um ponto e a validade é 36 meses. O Clique Itaú Car com pontos, a cada R$ 3,00 equivale a um ponto, a validade é 36 meses. Lembrando que tem cartões que não tem pontos. Nesse caso, eu não estou mostrando aqui. Por exemplo, o Samsung e também o Clique sem pontos, que não dá ponto para nenhum programa. Já para o cliente, o Uniclass, segmento de média e alta renda do Itaú, para o Uniclass funciona assim. O cartão Internacional Uniclass pontua a cada R$ 1,00, a validade é 36 meses. Para o cartão Gold Uniclass, a cada R$ 1,00 gasto equivale a um ponto, a validade é 24 meses. Já para o cartão Platinum do Uniclass, a pontuação a cada R$ 1,00 equivale a um ponto e meio, a validade é 36 meses. Para o Black e para o Infinity do Uniclass, esses dois cartões aí, a pontuação é R$ 1,00 equivale a 1,8 e a validade é 36 meses. Lembrando que as imagens desses cartões também podem ser alteradas, é apenas ilustrativa. Já para o cartão Itaú Personalité, funciona assim. O cartão Gold do Itaú Personalité, a pontuação equivale a cada R$ 1,00 gasto com um ponto e meio e a validade é 24 meses. Para o Platinum, a cada R$ 1,00 gasto equivale a um ponto e meio, 36 meses a validade. Para o Signature, a pontuação a cada R$ 1,00 gasto equivale a um ponto e meio, a validade é 36 meses. Black, o Black com pontos do Itaú Personalité, a cada R$ 1,00 gasto equivale a dois pontos. Em transações nacionais e para transações internacionais, equivale a três pontos. Os pontos nunca expiram. Infinity, a cada R$ 1,00 gasto equivale a dois pontos que nunca expiram. E a cada R$ 1,00 gasto internacional, equivale a três pontos que nunca expiram. Lembrando que esses cartões Black, Infinity, Signature, Platinum e Gold são cartões puros do Itaú Personalité. Não está entrando, nesse caso aqui, o Latam PES Infinity do Itaú Personalité. Ok? Para o público Private Bank, do Itaú funciona assim. O Platinum equivale a um ponto e meio a cada dólar gasto, a validade é 36 meses. Também, o Signature, um ponto e meio, com validade 36 meses. Para o Black, a pontuação equivale a dois pontos nacional e três pontos internacional e os pontos nunca expiram. O Infinity, a pontuação um pouquinho maior, 2,5 pontos a cada dólar gasto nacional e três pontos a cada dólar gasto internacional e os pontos nunca expiram. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Todos os pontos que eu acabei de anunciar para vocês, eles são transferidos para o INUP, o programa do Itaú. Esse que vocês estão vendo na tela do vídeo. Com o INUP, os pontos transferidos para o programa, você pode transferir para os parceiros do INUP. No caso, a TAP, Latam, Smiles e TudoAzul. São esses os parceiros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Você também pode fazer com que os pontos se transformem em cashback na fatura. Você também pode transferir os pontos em cashback, crédito e fatura, programa parceiros, que eu acabei de mostrar para vocês, sticks e doação também. Além de produtos do Shopping INUP, que é do Itaú. Então, esses cartões que eu mostrei com os pontos para vocês, é esses pontos que vão diretamente para o INUP, que é o programa de pontos do Itaú. Com exceção do cartão Itaú Card, Pão de Açúcar, que você transfere os pontos para o Azul, Latam ou Smiles. Lembrando que o Gold e o Plátio do Pão de Açúcar, a cada R$ 1,00 o gasto equivale a um ponto do programa TudoAzul. Já o Gold para Latam e Smiles equivale a 0,7 pontos. E também, já para o Plátio, a pontuação para o Smiles e Latam equivale a 0,88 pontos. E você pode jogar diretamente para esses parceiros. Latam, Azul e Smiles pelo Pão de Açúcar. Aqui eu não mencionei devido não estar na classificação do Itaú para esses cartões. Então, caso algum desses cartões que eu falei não esteja aqui, certifique-se com o site do Itaú, no próprio site do Itaú, ou em nossos vídeos, qual é a pontuação desse cartão que você tem. Alguns cartões não pontuam, como é o caso do Clique, que não tem pontos, e o Clique que pontua. O Samsung é Platinum, que não pontua, e o Samsung é que pontua. Então, tem cartões Standard, Classic e Internacional, que não pontuam a nenhum programa. Aí teria que dar upgrade para esses cartões que eu acabei de falar aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos dar um abraço, então. Adriano Pessoa, um grande abraço. Ana Paula Borges, um grande abraço. César Santox, um grande abraço. Josué Ângelo, um grande abraço. Eduardo de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.